Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul possui mais de 6 milhões de automóveis em circulação. E com a expansão da frota, cresce também o número de vítimas de acidentes. Por isso, o panorama de hoje discute a realidade do trânsito. Vamos analisar as estatísticas e tentar entender o comportamento dos motoristas ao volante. O papel da fiscalização no combate à imprudência e a falta de cuidado dos pedestres, que contribui para o aumento dos casos de atropelamentos. Veja também os preparativos finais no Parque Assis Brasil para a Expo Inter 2017. E direto de Gramado, veja como está a movimentação do público e os detalhes dos filmes que vão ser exibidos hoje no Festival de Cinema. Mais um dia de mostra competitiva no Festival de Cinema de Gramado. E um dos filmes mais esperados dessa edição será exibido esta noite. Nós vamos direto ao Palácio dos Festivais conversar com a Dalva Bavaresco, que acompanha toda a movimentação por lá. Boa noite, Dalva. Olá, Fernanda. Boa noite a você. Boa noite para todo mundo aí de casa. Chegamos ao sexto dia de Festival de Cinema de Gramado. Passamos da metade já. Estamos novamente aqui em frente ao tapete vermelho. Como vocês podem ver, tem movimentação, está tudo aberto. As pessoas estão chegando para a sessão, que como sempre, começa às sete horas da noite. Temperatura mais agradável que ontem, já está na casa dos 12 graus, foi aumentando de ontem para hoje, mas o tempo continua firme para todo mundo aproveitar para quem estiver aqui na Serra fazendo turismo. Hoje à noite, a gente falava da sessão que já começou... Bom, nós tivemos um problema aí com o link da Dalva, mas a gente volta a Gramado ainda nessa edição. Seguindo com o panorama, vamos ver que mesmo com a crise econômica, a frota de veículos do Rio Grande do Sul não para de crescer. E já ultrapassa os seis milhões de automóveis. E toda essa quantidade de carros circulando é sinônimo de problemas agravados por novos hábitos, como o uso do celular ao volante. Seis milhões e meio de veículos no estado. Tanta gente no trânsito é sinônimo de estresse e preocupação. Está muito violento, muito violento, todo mundo cortando a frente de todo mundo, ninguém respeita ninguém. As pessoas cada vez com menos paciência no trânsito, né? Sempre correndo contra o tempo e acabam cometendo as imprudências e ficando violentas, né? Nas estradas gaúchas, o número de acidentes diminuiu de 7.120 no primeiro semestre de 2010 para 3.292 em 2017. Uma queda de 54%. No entanto, foram mais vítimas fatais de 2016 para cá. A fiscalização foi aumentada, a gente tem os números de que incrementou a fiscalização de trânsito, mas infelizmente as mortes ocorrem muitas vezes em locais em que não há um índice grande de acidentalidade, um ônibus que tombe e que traga muitas vítimas, acaba deturpando toda a análise estatística que a gente possa fazer. Nas ruas e avenidas de Porto Alegre, o número de acidentes diminuiu 13% nos primeiros 7 meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2016. Mas o total de mortes é elevado. De janeiro até agora, 57 pessoas perderam a vida no trânsito da capital. Grande parte do número de vítimas fatais em Porto Alegre é de passageiros ou condutores de motocicletas. Ele é um vulnerável também porque ele tem um veículo de menor porte, né? E os veículos de menor porte, conforme o Código de Trânsito, acabam sendo, junto com o pedestre, os mais vulneráveis no trânsito. Aí, muitas vezes, por eu não ter aquela, digamos assim, revestimento de aço no meu entorno, eu me torno um, digamos assim, vulnerável com maior potencial. Mas tanto na capital quanto nas rodovias, o motivo principal do alto índice de óbitos é falta de atenção do motorista. Mesmo com uma legislação mais rigorosa, o uso do celular no volante tem aumentado. Ele continua querendo fazer isso e conduzir o veículo ao mesmo tempo. E nem sempre essa divisão de atenção vai ser favorável para a segurança do trânsito e acaba acontecendo acidentes. Tem algumas pesquisas que apontam, por exemplo, o grande desafio de hoje é você verificar que as pessoas estão utilizando o smartphone e causa, segundo pesquisas, um risco de aumento de 400% num acidente grave. Nas rodovias, entre as principais causas de acidentes com mortes estão a alta velocidade e a ingestão de álcool. Bom, e daqui a pouco nós vamos discutir aí os números, os dados do trânsito aqui no estado. Mas agora nós vamos voltar ao Palácio dos Festivais para conversar com a Dalva Bavaresco, que está acompanhando a movimentação por lá. Olá, Dalva, boa noite. Bom, Fernanda, voltamos aqui de gramado. Como a gente falava antes de ter aí um probleminha com o sinal, os destaques da noite de hoje são dois longas metragens. Um é argentino, que é Sinfonia para Ana, e o outro é nacional, A Fera na Selva. E quem faz os comentários aqui para a gente da expectativa com esses filmes é o Renato Martins. Renato, que esperar da noite de hoje? Boa noite. Boa noite, Dalva, boa noite aos nossos amigos da TVE. Olha, é uma noite de grande expectativa, porque nós temos a turma toda do filme do Paulo Bete, Eliane Giardini, Lauro Scorell, todos estão aqui representados e muito bem representados. Um filme que foi feito há dois anos e vai estrear no Festival de Cinema de Gramado. E só depois vai passar em Sorocaba, que é a terra deles, do Paulo Bete e da Eliane Giardini. Deu prioridade aqui para o Festival de Cinema. Prioridade para o festival, como reza a regra aqui do ineditismo. E grande expectativa para o Sinfonia para Ana, porque o cinema argentino sempre é bom. O cinema argentino dá aula, é uma escola de jornalismo, de cinema, melhor dizendo, muito boa. E, né, a julgar pelos longas que a gente tem visto no cinema argentino. Então, grande expectativa para hoje mesmo, Dalva. E ao longo do programa, né, Renato, a gente vai trazer mais informações sobre esses filmes, porque fizemos entrevistas com os diretores deles. Tem também informação sobre turismo em Gramado e muito mais sobre o que está rolando aqui em Gramado. A gente volta ao longo do panorama, Fernanda. Ok, Dalva, até já. Bom, e voltando aqui ao estúdio, agora vamos falar aí sobre esses dados, como a gente viu na reportagem, que preocupam para conversar sobre essa violência no trânsito. Nós estamos recebendo o diretor institucional do DETRAN-RS, Luciano Ribeiro, o sociólogo e especialista em educação e segurança no trânsito, Eduardo Biavati, e o vice-presidente da ONG Anjos do Asfalto, Rafael Oliveira da Silva. Você de casa pode participar, mandando a sua mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Bom, eu começo perguntando para ti, Luciano. Teve uma queda no número de acidentes de 54%, uma queda grande, e inclusive nas estradas, 54% e 13% nas cidades. Mas o número de mortes aumentou, né? O que que acontece aí? O que que aconteceu com essa conta que está desse jeito? Fernanda, nós estamos fazendo um trabalho muito forte na fiscalização de trânsito. Se nós compararmos aí o primeiro semestre do ano de 2017, se continuasse subindo esses dados, seria muito assustador o número de acidentes no trânsito. Então, mas nós estamos conseguindo diminuir esses dados no segundo semestre, porque nós estamos intensificando muito a operação balada segura, a operação viaja segura, estamos aumentando o número de convênios com municípios, estamos fazendo com que os municípios que são conveniados com o Estado do Rio Grande do Sul, que tem que fazer suas operações mensais, fazendo com que eles participem efetivamente das operações balada segura. Sempre falando para o pessoal, sempre falando para a nossa população, e até deixando meu abraço para todo o Estado do Rio Grande do Sul, para todos os telespectadores da TVE, que nós estamos aumentando cada vez mais o número de balada segura. E esse número no aumento de mortes, então, esses acidentes seriam mais violentos, seria isso? Como é que vocês avaliariam a gente ter diminuído quase pela metade o número de acidentes, mas o número de mortes ter crescido? Bom, Fernanda, assim, o grau de violência das colisões e a severidade dos ferimentos das vítimas de trânsito, isso não tem muito mistério, assim, isso tem relação direta com a velocidade. Então, é uma conta da física, é uma conta matemática mesmo que a gente tem que fazer. Não há um trânsito seguro com uma velocidade, é incompatível com uma velocidade, que é a velocidade que as pessoas julgam, né? Que é bastante adequada, 90, 100 por hora nas rodovias, 60 na cidade, tem gente que acha que é ridículo andar 60 km por hora, mas a gente sabe que a 60 km por hora não tem pedestre que sobreviva a um atropelamento. A 100 por hora, dificilmente você vai ter alguém ileso numa colisão, numa estrada, muito menos ainda se for entre um veículo de menor porte e um veículo de carga, né? Então, assim, o nosso trânsito, ele é violento, ele machuca as pessoas, né? Ele dilacera famílias, porque é para começo de conversa, não é só por isso, mas porque a velocidade, a gente tem que parar para repensar a velocidade com a qual nós nos deslocamos. Essa velocidade, ela é alta, quer dizer, não é só respeitar o limite. Nós vamos ter que chegar ao momento em repensar, em rebaixar esse limite. Sim. Ele é alto, quando a gente compara com outros países. Mesmo que se mantivesse no limite permitido, seria arriscado. Seria, seria de risco. Bom, como é que funciona, Rafael? Conta para a gente a ONG Anjos do Asfalto. O Anjos do Asfalto é um grupo de socorro e resgate voluntário. Nós atuamos no município de Gravataí, Cachorinha. Até andei conversando com o Luciano, a gente acabou, talvez, participando de algumas ações juntas. Sim. Nós nos reconhecemos. A gente trabalha muito a parte de prevenção também, com blitz educativas, palestras em escolas, empresas. Trabalhamos também muito com parceria com as secretarias de trânsito do município de Cachorinha e Gravataí, com a parte de prevenção. Agora, também, Cachorinha adquiriu a balada segura, está conversando com o Luciano ali. A gente participa também com esse apoio, né? Porque eu acho que é importante a comunidade ver que a gente está lá para fazer o atendimento, mas também o principal é prevenir. Evitar que aconteça. Evitar o acontecimento. Entrando um pouco no caso que o Eduardo estava falando agora, a parte das mortes, né? O não uso do equipamento obrigatório é cinto de segurança. Cinto de segurança. As pessoas têm uma leve impressão que se o carro sendo bom, eu não vou utilizar o cinto de segurança. Eu tenho um carro com freio bom. Tem airbag, né? Capacete inadequado. O motociclista é capacete inadequado. Então, isso acaba trazendo que o acidente se torne muito mais violento. Capacete com a jangular solta, capacete cai antes do motociclista. Pé desce fora da faixa de segurança. Então, isso acaba tornando um conjunto que se torna os acidentes muito mais violentos do que antes. A gente sempre acha que não vai acontecer, né? Sempre acha que não vai acontecer. Muitos jovens, né? A gente trabalha muito em escolas com a parte da carona segura. Jovens que não têm conhecimento do trânsito, né? Menor de 18 anos. Sim. Muitas vezes influenciado por outros jovens que recente tiraram habilitação e tudo mais. Não tem o conhecimento de leis, tudo mais, sobre o trânsito. E acabam se influenciando por outras pessoas e acabam sendo vítimas. Realmente vítimas do trânsito por não ter o conhecimento real do trânsito, né? Eduardo, o que muda no nosso comportamento, de uma maneira geral? Essa quantidade de carros na rua, essa velocidade, essa pressa sempre? Olha, muda, eu acho que principalmente muda essa nossa relação com um espaço que a gente julga que passa a ser nosso, já que você comprou aquele veículo, né? A sua propriedade, e realmente é. Mas isso não elimina a verdade de que esse bem, né? Esse veículo motorizado está circulando num espaço que é compartilhado. Ninguém se torna dono da rua porque tem um carro. A pessoa fala, mas eu pago IPVA, mas sim, isso não te torna dono da rua. Sim. A rua não é só sua, a rua é compartilhada por sujeitos muito diferentes. A gente não pode comparar o grau de exposição de um pedestre com de um ciclista, com de alguém numa caminhonete, né? Já é um veículo de porte médio, né? Então, o que eu acho pior, assim, nesse nosso empuxo de motorização dos últimos anos, agora é que a gente não chegou nem próximo da motorização que os argentinos têm. Nossa. Que ainda, quando a gente fala que tem muito carro, muita moto, a gente não chegou nem perto da Argentina ainda, Mesmo com esse aumento extraordinário dos últimos anos. Mas talvez a gente tenha acentuado a perda dessa noção de pertencimento. Quer dizer, o espaço é compartilhado, ele é limitado, ele é compartilhado por sujeitos que são desiguais entre si, né? Tem vulnerabilidades diferentes e o resultado é que, assim, se não houver, como a gente já falava adiante, se não houver fiscalização das condutas, infelizmente o que a gente está assistindo é isso. O mais forte pisando no pescoço do mais fraco, né? Então, assim, o que eu acho que a gente deixou de incentivar é mostrar, olha, a motorização, eu não sou contra carro, né? Isso não. Mas, assim, eu não sou contra a motorização dos deslocamentos. Só que, quando a gente olha para as crianças e os jovens, por que não ir para a escola a pé? Por que não pedalar? Por que nós somos incapazes de incentivar outros meios de transporte, né? A solução nunca será a motorização para todos, né? Então, tem essas noções de pertencimento, de coletividade, que acabam sendo super erradas pelo egoísmo, como a gente mencionou antes de começar o programa, por um certo egoísmo, né? E isso se reflete, com certeza, na cidade. A gente consegue perceber, né? A gente consegue perceber, né? Vocês continuam com a gente aí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre os pedestres, que acabam sendo o elo mais fraco aí nessa briga por espaço no trânsito. Bom, e agora nós vamos voltar a Gramado para falar com a Dalva Bavaresco. Dalva, cidade que nessa época do ano aumenta em até 10 vezes a sua população com o movimento de turistas. É isso mesmo, Dalva? É isso mesmo, Fernanda. É realmente muita gente circulando pela cidade. Essa é uma das épocas do ano em que o movimento é maior por aqui. A gente nota pelas ruas, principalmente no fim de semana. E é claro que tudo isso movimenta o comércio. Muita gente está fazendo bons negócios. Na matéria que a gente roda a seguir, a gente mostra, então, os impactos que o Festival de Cinema tem sobre a economia e o clima na cidade durante o evento. Luz, câmera, tapete vermelho, turistas. O Festival de Cinema de Gramado movimenta a Serra Gaúcha. Muita gente vem participar do evento ou simplesmente aproveitar a oportunidade para ver de perto as celebridades do cinema e da TV. Eu vinha no dia 22, no TSB, para o dia 15, para pegar o início do Festival de Cinema de Gramado. E eu quero também pisar nesse tapete vermelho da fama. A gente quer ver o glamour, os artistas, esse clima aqui na cidade, um monte de gente, gente bonita, os lugares também lindos. Nós queremos ver os famosos passarem aqui, porque a expectativa é que a gente sempre vinha em casa, né? E hoje a gente poder estar aqui é uma grande emoção mesmo, né? E tirar muita selfie, porque eu vi que, com certeza, isso não vai faltar. Um dos eventos mais simbólicos da cidade, até porque ele acontece já há 45 anos, e ele projetou Gramado para o Brasil e para o mundo, por meio do cinema, que tem uma visibilidade por si só muito grande, né? Encanta as pessoas. O movimento de turistas costuma triplicar nessa época do ano. Segundo a prefeitura, a cidade, que tem 35 mil habitantes, deve receber 300 mil pessoas durante o festival. Público que garante bons negócios. Este é um dos 140 restaurantes de Gramado que comemoram um aumento nos lucros. Durante o evento, eles atendem cerca de 350 clientes por dia. É quase o dobro da média anual. A gente vem de uma temporada muito boa, uma média muito alta, e ela cairia normalmente em agosto, e aí o festival consegue manter essa média alta, assim, quase um dobro de uma média normal do ano da gente, né? Os hotéis também não têm do que reclamar. No fim de semana, todos ficam quase lotados. E mesmo nos demais dias, é difícil sobrar vaga. Nós temos uma estimativa pela Secretaria da Fazenda, que isso movimenta em torno de 5 milhões por dia, enquanto a lotação está completa. Nada mal para uma cidade em que 86% da economia gira em torno do turismo. E quem também entende bem da importância do Festival de Cinema de Gramado para a cidade é o Edson Nesplo, que está aqui comigo em frente ao tapete vermelho do festival. Ele que é presidente da Gramado Tour, a autarquia responsável pela organização do evento. E a gente conversava, né, Edson, que o fim de semana foi bastante movimentado, os números para o comércio foram bons, né? Boa noite. Boa noite. Muito bons. Olha, eu falei com vários comerciantes de Gramado, de 20% a mais do que o primeiro final de semana do ano passado. Então, e esse final de semana, a gente já vê que a cidade já está mais lotada por ser uma terça-feira e, de agora em diante, é muita gente chegando, os hotéis todos já lotados. Então, é o pressentimento de nós termos um grande final do Festival de Cinema. E esse festival, edição de número 45, também trouxe algumas novidades, né? Quais são elas? Olha, a principal, acho que pela primeira vez nós estamos fazendo uma parceria com o país. Nós escolhemos e elegemos o Canadá. O Canadá hoje é um centro de referência da cinematografia do mundo inteiro. Os principais efeitos especiais de filmes são editados no Canadá. Então, a experiência de ter ele junto de nós, estar aqui participando de debates, ajuda muito a indústria do Brasil de cinema a evoluir, avançar, trocar ideia e estar cada vez melhor. E a gente poderia também aproveitar para fazer um balanço do evento até aqui? Quais foram os destaques? Ah, muito positivo. Acho que começamos bem com a presença do João Carlos Martins, que foi fantástico. O filme dele é lindíssimo, o João Maestro. Tivemos grandes personalidades. Eu acho que o festival homenageou pessoas que organizaram no início o festival. Grandes astros, né? Ontem à noite a família Barreto, que também é precursora no cinema. Amanhã à noite estará conosco o Antônio Pitanga e a Camila Pitanga, para homenagem ao Antônio Pitanga, na sexta-feira a Dirapaz. Enfim, tem muita coisa boa por vir ainda. Grandes festas nesse final de semana. Então, quem está em dúvida, venha para a Serra Gaúcha. É tempo bom. E vamos presenciar um festival muito charmoso. A gente organizou com muita atenção. E vocês podem ver, desde o nosso tapete vermelho até chegando na entrada do Palácio de Festivais, eu acho que tudo está muito bem concebido. Então, fica o convite para todos que estão nos assistindo, estarem em Gramado no próximo final de semana. Tá ok. Muito obrigada, Edson Neslu, presidente da Gramado Tour. E nós voltamos ao longo do panorama com mais destaques da programação, falando um pouquinho mais sobre os longas que serão exibidos hoje e comentando os que foram ontem aqui no Palácio dos Festivais. Agora voltamos com você novamente, Fernanda. Ok. Até mais, Dalva. E depois do intervalo, veja como a imprudência dos pedestres contribui para o aumento dos casos de atropelamentos. E os últimos preparativos no Parque Assis Brasil para a Expo Inter 2017. A 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado já está no seu sexto dia e muita coisa já aconteceu por lá. A Dalva vai nos trazer agora os destaques da noite de ontem. Fernanda, em destaque ontem estavam dois longas, dois longas latinos, X500 e Los Ninos. Quem assistiu, conferiu do início ao fim, foi o Renato Martins, que está comentando os filmes aqui de Gramado. Renato, a impressão de ontem? Olha, ontem nós vimos, então, essa cinematografia latino-americana e empatou, né? Porque nós tivemos os três brasileiros até agora e três latinos americanos. O Los Ninos, que é o chileno, é um filme sensacional. Ele é semelhante a um filme que já foi feito aqui sobre síndrome de Down, que era o Colegas, que ganhou o Kikito, inclusive, de melhor filme em 2012. Mas ele usa atores com síndrome de Down mais velhos, atores com 40, 50, 60 anos e mostra a vida deles numa escola. É impressionante esse mundo que a gente não conhece, né? De dificuldades, de relações de família, relações sofridas, amores, né? Tem ali atores que representam relações amorosas de uma forma muito interessante, de uma forma muito natural, que a gente não imagina. Na verdade, é por o preconceito da gente. O interessante é que os atores que não têm síndrome de Down, a gente tem que ter cuidado para não falar pessoas normais, né? Temos que falar, assim, as pessoas, os atores que não têm síndrome de Down, eles aparecem todos desfocados no filme. Então, ou seja, o foco mesmo do filme é os atores com síndrome de Down. Olha, um grande filme mesmo e é leve, não é pesado, não trata a doença como um tema pesado, trata até de uma forma cômica, várias cenas, dá para rir bastante. O X500, que é colombiano, ele bebe muito da fonte que foi inaugurada pelo Fernando Meirelles com Cidade de Deus. Aliás, o Brother de 2010, ganhou o Kikito aqui do Jefferson Day, também já bebia nessa fonte, que é a fonte da miséria, da pobreza, da violência que está nas vilas, da violência que estão nas comunidades de mais baixa renda. É um filme bem pesado, é um filme que não é nem um pouco aventuresco, como alguns disseram aqui em Granada. É uma aventura contemporânea e tal de jovens. Não, é um drama de jovens, é um drama social, um drama ligado ao crime, ligado ao tráfico, ligado às relações de bullying nas escolas. E é uma cinematografia colombiana que a gente conhece muito pouco e a gente teve a experimentação aqui de conferir esse filme. Ok, Renato. Na sequência, a gente volta trazendo mais informações e as entrevistas que prometemos com os diretores dos filmes que vão ser exibidos hoje. Fernanda, com você. Ok, a gente te aguarda. Bom, e como já vimos hoje aqui no nosso programa, quando falamos em trânsito, não nos referimos apenas a carros e motoristas, mas também aos pedestres. Os dados de atropelamento na capital são assustadores e estão aliados a um fator muito comum na vida moderna das grandes cidades. A desculpa é sempre a mesma. É perigo aos mesmos. Estava com pressa. Mas eu sei o que, estou com pressa, né? Porque tu viu que tem uma cliente que está me esperando aqui. Se não fosse a tal da pressa, talvez até daria para atravessar a pista numa faixa de segurança, igualzinho a esse pessoal aí. Só que atravessar na faixa sem olhar a cor da sinaleira é o mesmo que nada. Para estar em segurança, o sinal para os carros precisa estar vermelho. É, é um pouco perigoso, mas aqui o cruzamento às vezes é um pouco complicado de passar. E tem pressa também? Também, um pouquinho de pressa. Números divulgados pelo Detran mostram que quase 4.500 pedestres foram vitimados entre janeiro e junho deste ano no Rio Grande do Sul. Crianças também preocupam. Nos últimos 10 anos, 200 perderam a vida em acidentes de trânsito. Para a chefe da escola pública do Detran, o principal problema está na falta de gerenciamento de risco. O gerenciamento do risco é fundamental. É a gente saber assim, quanto eu vou me arriscar se eu fizer uma escolha inadequada, atravessar de forma mais arriscada. E ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, né? Nós temos muitos compromissos, nós queremos atender tudo num espaço de 24 horas ou menos até que isso. E estamos correndo, estamos muito apressados. Agora, quanto vale a nossa vida? Pois é, aqui no estúdio nós seguimos conversando com o Luciano Ribeiro, diretor institucional do Detran RS, Eduardo Biavati, sociólogo e especialista em educação e segurança no trânsito, e Rafael Oliveira da Silva, vice-presidente da ONG Anjos do Asfalto. Bom, começo perguntando para o Eduardo, né? A gente falou aí no último bloco sobre essa consciência que o motorista que está com um carro muito grande ali precisa ter, mas o pedestre também, né? Precisa ter esse cuidado, né? É, ele precisa ter o cuidado e realmente, como a reportagem apontou, e todo mundo aqui é testemunha diária disso, né? São muitas as distrações, né? É fácil a gente perceber o motorista conectado, hiperconectado no seu WhatsApp e conversando com alguém, mas a gente esquece que no fundo todo mundo já viu ciclistas, já viu motociclistas fazer isso. Nossa, na bicicleta, imagino. É, é incrível que pareça com uma mão e a outra conversando. E, claro, os pedestres também, né? Então, assim, os pedestres, assim, eles não são inocentes na história só, são as principais vítimas, mas é um erro a gente também achar que todo pedestre é inocente com relação às consequências do que acontece e os números são muito graves mesmo. Agora, tem um lado nessa história que tem a ver também, a gente vê as travessias aí, né? As semaforizadas. Mas tem um lado nessa história que a gente tem também que pensar, parar para pensar. Cadê a calçada? A calçada tem condições para o pedestre, para separá-lo do fluxo dos veículos? Qual é o tempo de travessia? Porto Alegre, como todos devem saber, tem um grande número de idosos atropelados. Por várias razões, mas quem sabe uma delas não é a própria estrutura, a infraestrutura da cidade. Isso é um problema crescente mesmo. A gente tem uma população cada vez maior de idosos e o que a gente nota, não só pelas calçadas, mas pelo tempo mesmo de travessia, o tempo do semáforo. Sim. Também não ajuda, né? Sempre está ajustado. Bom, aí soma-se a isso, né? Como a Laís falou, do DETRAN, esses comportamentos de risco que vão se somando. E o resultado é que o pedestre, que por si só, como todos nós somos, tem só ali o próprio corpo para se proteger, ele acaba tombando como a principal vítima. Não é o grupo mais numeroso de mortos, mas vamos parar para pensar em uma coisa. 60% praticamente dos pedestres que morrem em Porto Alegre tem mais de 60 anos de idade. É, isso é um dado importante, né? Isso nos traz uma responsabilidade a todos nós que conduzimos veículos, né? E quem estamos aí nas ruas. Sim, com certeza. Luciano, e quanto às fiscalizações e às campanhas, né? Quer dizer, o que a gente pode também falar na questão da prevenção, assim, de que as pessoas tenham mais consciência? Sim, nós temos a... A Denatran lá colocou, a minha escolha faz a diferença no trânsito. Isso também serve para o pedestre. O pedestre, ele é uma pessoa vulnerável. A grande atenção que tem que ter os condutores, os motoristas, né? Então, isso nós estamos fazendo um trabalho educativo muito forte. Tanto que agora até a nossa chefe, Laís, né? Deixo meu abraço lá para todos os servidores lá do Detran. A Laís, ao Hildo, ao Rodrigo, ao Saudir, a todos eles. Hoje é até aniversário do nosso diretor-geral. Hoje nós estamos começando um trabalho nas escolas públicas. Vamos começar lá pelo município de Osório, lá para a CRI, município de Osório. Vão ser atendidas 102 escolas. E lá nós vamos fazer um trabalho muito forte nos futuros condutores e nos já pedestres. Hoje vamos fazer um trabalho muito forte em cima deles, conscientizar. Essas crianças, Deus de já, a responsabilidade que nós temos no trânsito. O povo em geral, né? Isso daí, nós estávamos até comentando aqui que os pedestres não são habilitados. Exatamente. E não por isso, não causam acidente. Então, tem que ter uma responsabilidade muito forte também os nossos pedestres. Hoje nós temos 22% dos acidentes até o mês de junho, primeiro semestre de 2017. 22% são atropelamentos causados no estado do Rio Grande do Sul. É um número significativo, né? Rafael, e nesses trabalhos que vocês fazem aí nas escolas, né? O que que tu percebe, assim? Como é que os jovens, principalmente, estão se preparando para esse trânsito que eles vão enfrentar? A gente pode esperar aí uma conduta mais consciente de quem está vindo? É meio preocupante. Em meio palestras, treinamentos e tudo mais, estamos conversando agora em intervalo aí, muitas vezes tu vai fazer uma campanha de trânsito e tu aborda um pedestre com um panfleto, ele pega, não, 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 cara, eu nem dirijo. Aí tu pega, não, senhor, mas você também faz parte do trânsito. Daí vem os dados que o Luciano falou. Você faz parte de 22% de acidentes de trânsito, envolvendo pedestres. Por que o idoso e por que o jovem? Não tem conhecimento do trânsito, não tem conhecimento da realidade do trânsito, ou seja, ele não vive o trânsito. Então, aquela, ah, vou atravessar aqui rapidinho. E outra coisa é a divulgação. Acontece muitos acidentes, não tem muita divulgação dos acidentes que acontecem e tudo mais. O trabalho de prevenção é muito grande, mas a divulgação, se for divulgar tudo que é acidente que dá por dia, a televisão vai virar só em acidente. Então, né, é bem complicado. O que a gente procura trabalhar bastante com os jovens lá nos municípios de Gravataí e Cachoeirinha é a parte da carona segura. Pelo fato de eles não serem condutores, mas, então, se não for a parte do atropelamento, eles envolvidos no acidente de trânsito muitas vezes, é como carona. É uso de segurança, é carona com um amigo embriagado, é uso de drogas, direção. Então, até nas palestras que eu dou para os jovens, eu sempre falo para eles, acorda de manhã, todos os dias, e coloca no Google lá e coloca filtro, acidente, trânsito, morte. Coloca ali em filtros hoje. Todos os dias pela manhã tu vai ter no Estado jovens que morreram em acidentes de trânsito. Pelo fato que agora a festa não é só final de semana, tem festa de segunda a segunda, né? Então, esse fato também de festa segunda a segunda, com o uso de álcool, retorno de festas acaba gerando vítimas de segunda a segunda. Combinação bombástica, né? Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama e bom trabalho aí na tentativa de mudar esses dados. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e o trânsito, nosso assunto hoje aqui no Panorama, é uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes. Nessa terça-feira, um grupo de estudantes de uma escola de Arroio dos Ratos esteve na Fundação Tiago Gonzaga para um trabalho de conscientização sobre a vida. Alunos do oitavo ano do Colégio Senescista Santa Bárbara participaram de um workshop na sede da Fundação que há mais de duas décadas trabalha a temática do trânsito e a valorização da vida. Antes de vir a Porto Alegre, a turma teve como atividade a leitura do livro Tiago Gonzaga, Histórias de uma Vida Urgente. Eu acho que eles se identificaram bastante enquanto jovens, né? E mais mesmo foi isso, a questão da conscientização da galera, né? Para que não pegue carona, para que tenha cuidado com a vida, cuidado no trânsito, é um pacote completo, né? A fundação foi criada em 1996, um ano depois que Tiago Gonzaga morreu em um acidente de trânsito aos 18 anos. A ideia dos pais do jovem, Diza e Regis, era conscientizar as pessoas para que tragédias como essas não se repitam. A principal causa de morte de 0 a 14 anos ainda é o trânsito. Isso é uma causa mundial, é o mundo que diz isso, né? Há pouco tempo nós viemos de um congresso internacional e é esse o dado da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, não é diferente. O trânsito é a principal causa de morte acidental de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos. Em 2015, 1.389 brasileiros dessa faixa etária morreram vítimas de acidentes de trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. É para que esses números diminuam que escolas e entidades não governamentais espalham lições como as que a Natália e o Felipe receberam. Eu aprendi a importância da vida para nós jovens e o quanto a gente deve se cuidar e que a vida não é baseada em brincadeiras, jogos e sim em todos que nos amam e gostariam que a gente continuasse aqui. O valor da vida, sim, não só da nossa, como da pessoa que, tipo, te pegar carona, tem que não cuidar só da sua própria vida, como da vida do próximo que está junto contigo naquele carro, naquela festa. E está tudo praticamente pronto para a Expo Inter no Parque Assis Brasil, em Esteio. Na área de mais de 45 mil metros quadrados, os visitantes da feira terão muitas atrações. Já no sábado, após a abertura, está previsto um espetáculo musical e o público também deve notar melhorias na estrutura. São mais de 150 raças de animais em exposição, os melhores de cada espécie. A feira de máquinas agrícolas leva a tecnologia para o campo. Os negócios movimentaram quase 2 bilhões de reais na edição da Expo Inter do ano passado. Para quem não pretende fazer grandes investimentos, tem a Feira do Artesanato e da Agricultura Familiar, dois dos pontos mais visitados do evento. Mas a Expo Inter também vai ter shows artísticos e palestras. Posterior à abertura, nós teremos um evento com apresentações que iniciarão às 18 horas e irá durar aproximadamente 2 horas. Nós teremos shows todos os dias no palco principal, que é ali perto das esferas. Nós teremos aqui no nosso auditório eventos com palestras de diversas entidades. A estrutura do parque de exposições já está quase pronta. Nós fizemos um asfalto no portão principal, que é o portão 7, por onde as pessoas passam. Nós fizemos uma cobertura no lavador do gado do leite aqui próximo. Nós reformamos os pavilhões dos animais para dar também mais condições para esses animais que passam 20 dias na feira, quase 20 dias. Então, o parque hoje, eu tenho certeza e muita tranquilidade que ele está em dia para receber animais, públicos, enfim, O acesso de pedestres será das 8 horas da manhã às 8 e meia da noite pelos portões 2 e 6. O ingresso custa R$ 13,00. Idosos e estudantes com carteira oficial pagam R$ 6,00. A entrada de veículos visitantes é pelo portão 15. O valor do estacionamento é de R$ 32,00, com direito ao ingresso do motorista. Demais ocupantes do carro pagam o ingresso normal. Na página da Secretaria da Agricultura, na internet, podem ser encontradas informações sobre agendamento de grupos e excursões e também os dias de gratuidade para estudantes e agricultores. Operação de combate ao tráfico de drogas nas escolas. A Polícia Civil cumpriu 58 mandados judiciais. Veja este e outros destaques em um resumo de notícias desta terça-feira. Aproximadamente 200 agentes trabalharam para reprimir a venda de drogas ilícitas em 102 escolas de 29 cidades. Mais de 20 pessoas foram presas. A Polícia Civil planejou a ação a partir do monitoramento de 46 instituições de ensino, além de denúncias encaminhadas ao Departamento de Investigações do Narcotráfico. O Diário Oficial da União publicou hoje a medida que prorroga a permanência da Força Nacional até 31 de dezembro em Porto Alegre. Os agentes trabalham em colaboração com a Polícia Civil e Brigada Militar, principalmente no policiamento ostensivo. Depois de um anúncio de alta, a queda. A Petrobras decidiu reduzir os preços da gasolina em 0,1% e do diesel em 1,8% nas refinarias. A medida vale a partir de amanhã. Desde 30 de junho, a estatal revisa permanentemente os custos, acompanhando as condições do mercado. depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira e uma análise dos longa-metragens que serão exibidos hoje no Festival de Cinema de Gramado. Em instantes. A maior e melhor cobertura da Expo Inter você vê na TVE. De segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da noite, o Panorama já traz todos os preparativos para o maior evento agropecuário da América Latina. Durante a feira que comemora 40 edições este ano, nossa equipe trará as principais informações e destaques direto de esteio. De 28 de agosto a 1º de setembro, o Rio Grande Rural também terá cinco edições especiais de segunda a sexta, das 5h às 6h da tarde, ao vivo da Casa da TVE no Parque de Exposições Assis Brasil. Quadragésima Expo Inter é na TVE. Mais democrática, mais plural. Previsão do tempo, vamos ver como ficará o clima nesta quarta-feira. Bom, como podemos ver no nosso mapa, lá na região oeste e no extremo sul há possibilidade de chuva, mas será chuva rápida e passageira. Na região central, metropolitana e na serra será mais um dia de tempo firme. As temperaturas seguem em elevação e amanhã as máximas já podem se aproximar dos 30 graus. Em Uruguaiana, a máxima deve ser de 26. Aqui na capital, 28 graus de máxima e lá em Gramado, os termômetros podem chegar aos 27. E é para Gramado que a gente vai mais uma vez acompanhar a cobertura do Festival de Cinema. É contigo, Dalva. Fernanda, você falou aí da previsão do tempo e eu aproveito para contar como é que está a situação aqui em Gramado. Eu comentei antes também que a previsão que a temperatura subiu um pouquinho em relação ao ontem já está mais quente, mas ainda faz frio à noite. Nos próximos dias a temperatura vai ficar um pouquinho melhor. Amanhã a gente tem máxima aqui em Gramado de 24 graus quando hoje a máxima foi de 19. E na sexta-feira vai chegar até aos 27. Bom, agora eu volto com os assuntos da noite porque logo mais tem longas metragens ou melhor, já deve estar rolando um dos longas metragens da noite que é o Sinfonia para Ana, o primeiro que é latino, filme argentino e a gente conseguiu conversar com os diretores mais cedo. Rodamos agora a entrevista para você ouvir. Olá, Isa. Sou Ana e não aguento mais. Necesito falar-te. Nós trabalhamos desde hace muitos anos, quase 15 anos, no cinema documental. Esta é a nossa primeira ópera prima. Então, le dimos uma envergadura muito histórica, muito realista à a a película, desde a subjetividade da protagonista que é Ana, um adolescente de 15 anos. São seus sonhos, seus anhelos, suas esperanças, a história de amor que ela vive e a história de amistade em um contexto de luchas políticas muito fortes. Sinfonia para Ana está baseada em uma novela que se chama Sinfonia para Ana de Gabi Maik e narra os anos 70 mas desde uma história de amor. Desde o mesmo que acontece aos meninos hoje, acontece a eles nos anos 70. O medo ao debut sexual, o primeiro amor, a amistade. E isso fez que o pudemos contar desde a ficção e não desde o documental. E nos enamoramos da novela como o público se enamora também quando vê a película. E a partir de aí é que começamos a fazer um casting de adolescentes que eles mesmos actuaram e personificaram aos filhos dos anos 70. E a película foi uma experiência inolvidável, o rodagem, porque filmamos no Colegio Nacional de Buenos Aires, que é o colegio mais tradicional de Argentina. E pensamos muito no cinema, não no momento do que diz o crítico, mas se a gente vai ao cinema e se a recomenda a outra pessoa e aí é onde a película serve. É a primeira vez que o filme se vai ver na América Latina. Só se projetou no Festival de Moscou que obtuvo o prêmio da crítica e esta é a segunda proyección em festivais de muitos nervios, muita expectativa para saber como vai receber o público brasileiro e especialmente aqui em Gramado a película. Esperemos que lhes guste muchísimo. Nós somos. dentro de um eco Está aí, então, entrevista com os diretores do filme Sinfonia para Ana, diretores Virna Molina e Ernesto Ardito. Quem vai assistir logo mais junto comigo é o Renato Martins. Renato, a expectativa a gente comentou no pleno bloco é boa porque os argentinos normalmente têm uma boa escola. É, e argentino não é. Cinema argentino não é só Ricardo Darim, tá, gente? As pessoas só conhecem o Ricardo Darim. Mas, olha, o cinema argentino ele dá muito fruto, ele tem muita gente boa, tem muitos cineastas. Essa dupla, né, esse casal, na verdade, já fez quatro, cinco filmes, edição de Buenos Aires, são jovens, tem na base de 35, 40 anos e fazem aí no Sinfonia para Ana um filme jovem, um filme com adolescentes, né, o amor adolescente. Basicamente isso, um romance. E eles já foram premiados em Moscou, melhor filme do festival de Moscou, do cinema de Moscou, com um prêmio do júri especial. Ou seja, é realmente um filme que vem cacifado aqui para Gramado, né, com toda essa escola de cinema, tô com jornalismo na cabeça, mas é cinema que nós vamos falar aqui, estamos falando, e essa escola do cinema argentino que produz com muito pouco, com pouco investimento, com pouco orçamento, faz muito bons filmes. E não faz só filmes políticos, não faz filmes só sobre a ditadura, faz filmes sobre tudo, inclusive romances como hoje. Bom, a gente conversou também com os diretores de Fera na Selva, vamos conferir a entrevista agora. A ideia foi de uma peça que Eliane estava fazendo com o José Wilker como diretor e o Strasser como ator. O Strasser faleceu e o projeto foi abandonado. Aí o José Wilker, mais uma vez, começou a bolar um filme com a Eliane. Quem é apaixonada inicial por essa história foi a Eliane. A Eliane falou, vamos fazer a peça, fizemos a peça e viajando para Angra para fazer um teatro lá em Angra. Era um festival de cinema numa igreja. A gente ia apresentar a Fera na Selva numa igreja, Eliane e eu. A gente dirigindo, eu dirigindo e nós passando o texto, ocorreu que podia ser um filme. Marquei uma história, uma história muito comovente que me envolveu. Eu fui convidado pelo Paulo para fotografar o filme e no processo a gente foi se entendendo, eu fui me envolvendo com o filme e naturalmente aí no final do filme o Paulo me deu essa boa notícia. Ele disse, não, eu quero que você tenha crédito diretor também, essa é a primeira exibição aqui em Gramado vai ser muito importante, eu acho, para a carreira do filme. É a primeira vez que o filme vai ser visto pelo público. Então, na verdade, estamos vivendo a expectativa da noite de hoje. Tá aí, esse vai ser o Fera na Selva segundo longa a ser exibido hoje aqui em Gramado, filme nacional que está sendo lançado no festival. Renato, expectativa para ele. Deve ser um filme muito legal, né? A Eliane Giardini e o Paulo Betti que eram casados há 20 anos atrás encenaram essa peça do Henry James e eles são apaixonados por esse texto, né? A Eliane principalmente e eles sempre disseram isso pode dar um filme um dia. Fizeram esse filme há dois anos ver como é que é a vida de cineasta, né? Fizeram o filme há dois anos e agora que estão lançando aqui no Festival de Cinema de Gramado eles já estão envolvidos em outros projetos também, né? A Eliane e o Paulo Betti têm uma relação, né? Tiveram juntos durante muito tempo uma relação amorosa e até hoje são parceiros já separaram o Paulo Betti já casou com a Maria Ribeiro já separaram também, né? Mas até hoje a Eliane Giardini e o Paulo Betti têm essa ligação profissional muito grande são vizinhos, inclusive lá no Rio de Janeiro e o Laúris Corel que é um baita diretor de fotografia fez grandes filmes e ganhou prêmios aqui no Festival de Gramado entre eles Coração Iluminado Anjos do Arrabalde muitos filmes sensacionais assinados pelo Escorel então só tem tudo para ser um baita filme Uma baita noite também porque tem dois curtas A Expectativa para o Teleentrega que é o Longa Gaúcho que a gente já viu que eu não gostei tanto mas ele está na Mostra Nacional eu acho que ele termina um pouco antes do que deveria terminar mas é um filme muito bem feito e tem também um curta de São Paulo chamado Sal que se passa no mundo virtual deve ser interessante Ok, obrigada Até amanhã Até amanhã Renato e agora a gente aproveita antes de encerrar para fazer para conversar com o Miltinho o Talavera Talavera chegando tudo bem aqui na Serra Gaúcha Beijo Miltinho Dicas Miltinho de programação paralela ao festival é isso? O que tem rolando de festa aqui em Gramado? Tem muita festa paralela estou aqui desde domingo já aconteceu uma festa muito legal que foi a premiação do Mostra dos Curtas depois rolou um after lá em Canela que só poucos e bons foram mas o que está rolando muito legal é o Bar do Serra Azul que todos os dias todas as noites depois das exibições dos filmes que a gente sai para jantar tipo meia noite meia noite e trinta a gente vai para o Bar do Hotel e fica conversando até altas horas discutindo as coisas que estão acontecendo mas tem muita coisa legal amanhã à noite já tem uma festa chamada Stars que vai ser no Level Up quinta-feira tem uma premiação da atriz argentina que ela vai ser homenageada com o Kikido de Cristal sexta tem uma feijoada no Hotel Serrano quinta-feira à noite já começa na Redmaster a Red Carpet Weekend só que o mais legal é que tem as festas que acontecem no paralelo que a gente fica sabendo quartos dos hotéis nas suítes então tem muita coisa rolando que a gente vai ficar aqui fazendo a cobertura e eu te dando as barbadas porque a festa a semana está começando mas o Festival de Semana de Gramada já está indo já tem muito ator e atriz circulando por aqui você teve com alguns deles hoje né hoje eu tomei café da manhã com Bárbara Paz ontem eu tomei um chocolate quente com a Liane Jardine sei que tu almoçaste com o Paulo Bete hoje pois é estava na mesa do lado e assim está chegando daqui a pouco eles estão chegando aqui que o filme deles A Fera na Selva que vai ser recebido agora às nove da noite a gente vai entrar para assistir e depois a gente vai já convidei o pessoal para participar do bar do hotel já fazer a muvukinha e eu posso te mostrar uma coisa que eu já tenho preparado para as homenagens da semana as homenagens na verdade eu já tenho o meu quiquito eu ganhei um quiquito eu não né todo mundo foi convidado para o quiquito de cristal mas ele está sendo exibido em primeira mão para todo o Rio Grande do Sul o meu quiquito de cristal tá e assim a gente se despede porque agora vou ter que combinar como é que vai ser a noite aqui com um minutinho estamos tudo prontos já tem o carro nos esperando depois do filme nós vamos fazer um city tour para o Gramado e Canela porque vamos ferver hoje então tá bom gente amanhã voltamos com mais informações do Festival de Cinema de Gramado até lá tchau pessoal ok bom festival para vocês você de casa fica agora com o debate TVE que vai discutir qual seria o melhor sistema de governo para o nosso país o parlamentarismo ou presidencialismo o panorama volta amanhã às 7h15 uma ótima noite para você e até lá o que vai ser Legenda por Sônia Ruberti